Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9, o Ender Silva. Hoje eu quero trazer para você uma palavra fantástica sobre um grande sacerdote. O nome desse sacerdote é Esdras, no capítulo 7 e no versículo 1. Nós iremos ler alguns versículos para você entender um pouco sobre Esdras. Está escrito no versículo 1. Passado essas coisas, morreinado de Artaxês, o rei da Péssia, Esdras, filho de Seraías, filho de Azarias, filho de Rioquias, filho de Salum, filho de Zadok, filho de Aitube, filho de Amarias, filho de Azarias, filho de Mareiote, filho de Zeraías, filho de Uzzi, filho de Buqui, filho de Abizua, filho de Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sumo sacerdote. Este Esdras subiu de Babilônia e era escriba, hábil na lei de Moisés, dada pelo Senhor Deus de Israel. Segundo a mão do Senhor seu Deus, que estava sobre ele, o rei lhe deu tudo o quanto lhe pedira. O versículo 10. Porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus direitos. Esdras, vocês observaram aqui que houve uma genealogia antes de falar de Esdras. Ele teve uma genealogia sacerdotal, ele era escriba na lei de Moisés, ele conhecia o Pentateuco, ou seja, ele conhecia a Bíblia da sua época. Então, Esdras ali, ele foi levantado, o rei escolheu para que ele tirasse as pessoas e voltasse com elas para ajudar para Jerusalém. Então, ele era sábio, o rei apostou em Esdras porque ele tinha conhecimento da lei de Deus, ele tinha conhecimento dos preceitos de Deus, ele tinha uma linhagem sacerdotal. E aí, o que acontece conosco? Às vezes nós queremos galgar cargos dentro da igreja, às vezes você está querendo subir muito rápido no seu ministério, mas você não tem bagagem, você não tem conhecimentos, você não busca ler a Bíblia, você não busca estudar a Palavra de Deus, mas você quer adquirir conhecimento, você quer crescer. E para crescer, meu querido, é preciso estudar a Palavra de Deus, é preciso ler a Palavra de Deus, para você ser visto da forma que você quer ser visto no seu ministério, você precisa investir em conhecimento da Palavra de Deus. O rei apostou em Esdras, porque ele sabia da linhagem de Esdras, ele sabia quem era o sacerdote Esdras, porque ele havia preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir, ensinar a Israel os seus estatutos e os seus direitos. Então, para você crescer ministerialmente, você precisa buscar o conhecimento de Deus, você precisa buscar o conhecimento da Palavra de Deus. Caso contrário, meu amigo, você vai continuar dentro do reinado, mas você vai continuar sem destaque, você vai continuar sem crescer. Uma coisa é você fazer parte do reinado, outra coisa é você estar dentro do reinado sendo participante da mesa do rei. Está entendendo? Salomão disse que o sábio, ele será colocado perante a mesa do rei. Então, se você quer crescer ministerialmente, você precisa estudar. Não adianta você ter preguiça, que a preguiça não vai te fazer crescer. Não adianta o desânimo, não vai te fazer crescer. É preciso você buscar a presença de Deus e conhecer a Palavra. Assim você vai crescer. Aí você vai desenvolver o teu conhecimento ministerial. Aí você passará a ter confiança de trazer uma Palavra. Você passará a ter... As pessoas terão confiança em te dar um cargo de obreiro, um cargo de presbitério, de evangelista, de pastoral, porque vai ver que há conhecimento em você. Uma pessoa sem conhecimento não consegue levar ninguém a lugar nenhum. É preciso ter conhecimento da Palavra. Então, esta é a sua Palavra de hoje. Passa a estudar a Bíblia Sagrada para que você possa ser visto no reinado de Deus e crescer também. Ok? Esta é a sua Palavra de hoje. Eu te vejo aqui amanhã com mais uma Palavra de Deus. Um abraço a você!